E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de especial, falando desse programa que faz parte da adolescência de muitos de vocês, e eu me incluo nisso, nos tempos de glória da MTV, jovens, hoje lhes trago jackass. Então vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa lé pra engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Jackass, tradução seria imbecil ou burro, um termo usado no inglês como uma forma de ofender ou ridicularizar alguém que costuma fazer algo idiota, foi o nome dado ao programa de sucesso mundial que fez sua estreia na MTV em outubro de 2000. Hoje, a série e seus protagonistas podem não ter mais tanta relevância, e os mais jovens podem simplesmente desconhecê-los. Mas acreditem, na época, esse grupo de idiotas bombou muito no mundo inteiro. A ideia veio de três amigos, Jeff Tremaine, Johnny Knoxville e Spike Ronze. Ela seria o resultado dos seus criadores terem chutado o balde em relação à carreira deles e suas vidas. Johnny se mudou pra Califórnia em 89, e lá estudou e seguiu seu sonho de se tornar um ator, ou se envolver com produção de TV e cinema. Com uma mulher e filha, ele não tinha muitas opções nesse meio, do qual é preciso bastante dedicação e sorte pra conseguir algo bom. Seus trabalhos envolviam comerciais, ser ator coadjuvante ou mesmo figurante. Começou a trabalhar como freelancer pra várias revistas locais, de assuntos diretamente ou indiretamente ligados à TV. Depois de uma pausa de anos do seu trabalho, e aí se virando, em meados dos anos 90, acabou cruzando com o diretor, roteirista e produtor, Jeff Tremaine, que na época estava à frente de uma revista chamada Big Brother, fundada em 92. Ele atuava como editor, e na sua vida pessoal, ele também era um ciclista profissional. E tinha focos em revista do gênero. Enquanto a Big Brother era focada na área de skate, que eu já comentei com vocês aqui, no vídeo da saga Tony Hawks. Ela passou por uma turbulência dos anos 90, e nesse período, estava voltando à ativa. Jeff e o pessoal da revista, estavam trabalhando ideias novas, com vídeos de manobras e tudo mais. E nesse período, Johnny chegou até a Big Brother, e uma ideia sua chamou a atenção. Ele queria fazer vídeos, testando equipamentos de defesa pessoal, nele mesmo. Coisa que eles pensaram, quem diabos faria uma idiotice dessas? Mas a ideia era tão idiota, que eles resolveram pagar pra ver. E Johnny fez o vídeo, e mandou pra eles, onde consistia nele mesmo sendo eletrocutado por um taser, levando spray de pimenta, e atirando em si mesmo com uma arma, usando colete à prova de balas. Daí em diante, as coisas foram se formando. Nesse mesmo tempo, um jovem prodígio no skate, chamado Ben Marguera, era famoso por fazer loucuras por onde passava. Como Ben, ou Ben, era maluco, ele andava com outros caras parecidos. Seus amigos skatistas faziam parte de um grupo chamado CKI, siglas para Camp Killed Yourself, um trocadilho entre eles. Esse também era o nome de uma banda que tinha o irmão do Ben, que era de metal alternativo. Eles usavam as músicas da banda nos vídeos que eles faziam. O segundo vídeo do CKI tinha acabado de sair, e chegou até as mãos de Jeff, que adorou. Jovens fazendo loucuras sem medo das consequências. Ele comentou com Johnny, que estava pensando em produzir um reality show, fazendo loucuras, testando coisas perigosas em si mesmos. Mas quem seria tão louco para acompanhar Johnny? Com certeza, esses jovens skatistas. Ben levou para o Jackass, seu melhor amigo Ryan Dunn, Brandon DiCamillo e Christian Hebb. Eles foram até Los Angeles e discutiram a ideia. Chamaram então o produtor, esse negrafista nativa desde os anos 80, Spike Ronze, que atuava na área de esportes e skates. E fizeram alguns pilotos, oferecendo a canais e produtoras, se alguém queria apadrinhar. E dois canais demonstraram interesse. MTV, que na época era de fato um canal feito para os adolescentes, tinha música e rebeldia. Hoje ninguém entende o que diabos é a MTV. E o Comet Central também queria, mas a MTV ganhou. Para aumentar o grupo, alguns comediantes malucos foram chamados, como Steve-O, que era um ferrado na vida. Jeff o conhecia, porque ele costumava mandar vídeos de suas loucuras para a revista Big Brother. E outros acrobatas esportivos também entraram, Chris Pontius e Dave England. E para finalizar, vieram Jason Akuna, apelido We-Man. O anãozinho que zoava a si mesmo, trabalhava na Big Brother e andava de skate. Preston Lacey, amigo de Johnny, o ajudava com roteiros e ideias. E praticava algumas loucuras com os caras também. E Ayn Rand McGee, que praticava snowboard. E era o que gostava de colocar segurança em primeiro lugar, tendo sido chamado pelo próprio Jeff, que era fã dele. E assim todos permaneceram na equipe, como o cast original do Jackass. Em outubro de 2000, foi lançado o primeiro episódio oficial. Seria uma série de comédia, feita de forma grotesca, onde um bando de jovens sem noção cometiam atrocidades próprias ou em público, com experimentos perigosos que podiam causar lesões, risco de morte e muita dor. E essa era a premissa básica do show. Coisas como descer grandes ladeiras em um carrinho de supermercado, ou se vestir de rato e tentar atravessar uma sala lotada de ratoeiras. A acordar um dos integrantes com rojões no quarto e por aí vai. Johnny era considerado líder, e por conta disso, ele era um dos que faziam as piores provas. Se quebrou várias vezes gravando, foram três temporadas de insanidades, e no último episódio, eles nem sabiam o que fazer. E um fã de carteirinha do programa se dispôs a ajudar. Nada mais, nada menos que Brad Pitt. Ele fez uma pegadinha, onde ele seria sequestrado no meio da rua pra várias pessoas assistirem. Apesar do aviso no início de todo o programa, pra não repetir isso em casa, muitos jovens no mundo todo se arrebentaram tentando imitar, tiveram até casos de mortes, o programa começou a dar problemas pra emissora, pela pilha enorme de processos, a série teve que acabar, e seus integrantes tomaram outros rumos na vida, trabalhando ou não com TV. E nesse pouco tempo de série, deu tempo de lançar em filmes. O primeiro em 2002, com um orçamento de apenas 5 milhões, rendendo quase 80 de bilheteria. Devido a esse sucesso todo, uma série de filmes foi saindo, o segundo veio em 2006, 11 milhões de orçamento, 84 de bilheteria. Em 2010, veio o filme favorito dos fãs, Jackass 3D, com 20 milhões de orçamento, e rendendo mais de 170 milhões de bilheteria. Tudo parecia mais do que bem para o grupo, até que em 2011, Ryan Dunn morreu em um acidente de carro, o que levou alguns do grupo a depressão e alcoolismo. Johnny ficou com uma sequela nos testículos, e por um tempo, teve que urinar por uma sonda. Steve-o virou um suicida em potencial, e teve que ir para a reabilitação, e fazer muita terapia. Um dos mais abalados com essa morte foi o Ben, claro. O tempo foi passando, e cada um dos integrantes foi seguindo seu caminho, e se recuperando. Em 2013, tivemos um filme besteirol e diferente, mas que ainda levava o nome de Jackass, e trabalhava em parte com um roteiro, e em outra com pegadinhas na rua, Bad Grandpa. No Brasil ficou conhecido como vovô sem vergonha. As traduções brasileiras são sempre ridículas. Mas o filme é legal principalmente para quem curtia Jackass. Com um orçamento de 15 milhões, teve 151 de bilheteria, mostrando que a franquia continuava viva, graças aos fãs fiéis. Em março de 2021, acreditem ou não, está previsto para sair Jackass 4. Até o momento, não há muitas informações, mas se sair, eu vou ver, podem ter certeza. E claro que eles não iam perder a chance de embalar alguma coisa nos videogames. Eles já haviam feito pontas nos jogos da saga Tony Hawk's, eu mostrei para vocês, e era hora de ter um jogo só deles. E em 2007, foi lançado Jackass, o jogo, desenvolvido pela Side, que era uma empresa focada em jogos de corrida e esportes. O jogo trazia o elenco da série, com exceção de Ben, que tinha contrato com a Activision, para aparecer apenas em Tony Hawk's, e Ryan apenas se dublava. Eu digo isso, pois todos os membros usaram Motion Capture, além das dublagens. Johnny supervisionou o projeto e deu ideias. O game traz um modo história chamado MTV Story Mode, esse que na verdade não é o modo história. O jogo apresenta os personagens em situações idiotas, precisar de mais dinheiro para um patrocínio, achar um diretor novo para a equipe, coisas do tipo, ele contém um total de sete episódios, com cada episódio tendo um número de minigames diferentes, com objetivos para cumprirmos. Esses que são dos mais variados tipos, que vocês podem imaginar, se lançar de uma catapulta em direção a uma piscina, para ver o quanto você se arrebenta no processo, roubar um carrinho de golfe, e causar o caos em um campo, andar de carrinho de mercado no telhado de um prédio, dançar de cueca com um party boy, cada minigame tem seus próprios objetivos, com uma pontuação ideal. A física é inexistente, você literalmente encara situações de morte, eles colocaram coisas que em sua grande maioria, não dá para fazer na vida real. A vibe lembra muito os jogos do Tony Hawks, porque era um cenário fechado, e você tinha vários objetivos que iam gerando pontuações. A trilha sonora, era composta por músicas engraçadas, que eles usavam nos programas, e tinha também punk rock, e aquele rock padrão dos anos 2000, sabe? Dos filmes do American Pie e tals. O gráfico era aquela coisa, não dá para julgar pelo orçamento e pela época, mas era bacaninha, tudo colorido e saturado. Havia um desbloqueáveis, com vídeos de cenas cortadas ou exclusivas da série, vídeos de making of do jogo, galeria de fotos e tals. Ainda tinha disponível o modo desafio, seriam os minigames do modo história, mais alguns exclusivos, que tinham tempo e condições específicas para serem realizados. Ainda havia um modo multiplayer, que você podia compartilhar edições dos seus filmes gravados durante os minigames com outros jogadores, e as partidas funcionavam em forma de torneio, indo até 4 jogadores. Quem ganhasse mais rodadas, ou fizesse maior pontuação, ganharia. Além de um modo meio livre também. É claro que se tratando de 2007, e vindo do Playstation 2, PSP e DS, esse multiplayer falhou. O game teve uma média de 5.8 nas reviews, os críticos reclamaram de inúmeras coisas, na moral mesmo, era um jogo focado apenas no público do programa, e nada mais. Se você não gostava ou não assistia, não ia entender nada do jogo. Eu ri pra caramba jogando, mas confesso que levava bem pouco tempo pra ficar enjoativo. O jogo vendeu cerca de 570 mil unidades, fora a enorme pirataria da época. E bom jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tudo de melhor sempre. Valeu, falou, até mais. E aí E aí E aí